Léo e Luli O trem das palavras Sílaba BU O trem já vai chegar Com Léo e Luli Nós vamos brincar Palavrinhas Ele vai trazer E todos juntos Vamos aprender Oi Léo! Olha só! Você carrega Um bule Bu-le Bu-le Bule Oi Luli! Muito bem! Você trouxe um buquê Bu-que 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 E aí Léo? Que legal! Você tem um bujão Bu-jão 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 Isso aí galerinha! Agora vai ficar mais difícil! Vocês estão prontos? Que ótimo Luli! Você buscou uma buzina Bu-zi-na 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 Isso mesmo Léo! Você achou um búfalo Bu-fa-lo 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 O que é isso Luli? Você trouxe um buraco Bu-ra-co 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 Bom trabalho pessoal! Léo e Luli Nos vemos na próxima viagem! O trem já vai chegar Com Léo e Luli Nós vamos brincar Palavrinhas ele vai trazer E todos juntos vamos aprender Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!